agente de atlas agora foi essa e tá no Star Wars só faltou isso eu vou até mandar essa variante para o preto da vampira tem meu nome que nem adivinha que é a vampira ó o Rodrigo aero é do mesmo a era do é do mesmo grupo da Wave tipo esse ela já tiveram perguntas novos agentes de atlas não tinha como saber não boa Amazônia da porra e aí não pode jogar nossa hoje também é outra muita gente usa você vê o E aí e o meu é o meu é por causa do do Rona o cara que ensolarado né Só trocar quem tá, o Rodrigo acho Olha, eu tirei um grandão da área Nossa, esse cara é grande, olha o tamanho Vem lá com a boneca Vem, olha o tamanho dele em relação ao meu boneco Caralho Hum, foi bom Na hora que tu cruzou eu tava procurando o Rodrigo pra ver qual é o tamanho do cara Quem era o cara grande Agora as coisas tudo voltou ao normal, né? Ele bloqueou tudo, velho É, eu tô amarelo Agora mudou tudo, agora confundiu Ah, então, pra mim sempre foi Não, tá Mas é que nas posições normais você sente azul É verdade, agora prestando atenção era isso Agora prestando atenção eu não lembro de nada Cara, na nossa configuração, porém é engraçado A gente tá jogando uma barra em que custe o máximo de 4 Mas a gente dá uma... 1, 2, 3, 1 A gente é movimentar pro nível Cara, na real é um 4, 2, 4 que a gente joga Que todos os 4 vão pro ataque Ah, não, mas assim... Eu mais aperto Mas eu não jogo aberto Joga no meu lugar Ah, eu fico flutuando É A gente é movimentação bíblica A goleira tropeçou aqui? Não troceu ali Boa pergunta Ela só agachou pra bola entrar E aí? É que o fio de pobre da armadilha é bonito demais Só não é mais bonito que o meu dourado Cara, esse... Você tem o uniforme? Tenho o branco e dourado Eu tenho também É da última? Não, moleque, tem muito tempo É 2009 e 2010, então Isso, 2009 e 2010 Esse eu achava muito bonito Aí quando teve... Lá no San Siro, bonitão Ou San Siro, ou Santiago Bernabéu, bonitão Vem com uma capa igual a capa de terra Foi mal Eu não pagava, né, mano Eu trabalhava na França Então eu não pagava passagem Essa mulher é meio grande, né É um cara É, ele é meio grande também E pode parecer uma mulher também Só que de barba Aí você que escolhe Lá atrás do... Caídas... Cada um tira o pé 2-2 de vantagem E fez morte em forma 2-0 no atacar A marcação bloqueia A bola para a esquerda, é só aquele direito Aí eu vou achar que o número 1 Agora o tampinha está com o bicho Vem a batida do Mestre Peinária Tem espaço para jogar quem sabe o contra-ataque E contra-ataque aberto, a defesa volta mal Defendeu a poleira, tem joga Nossa, sou eu que não recebi a bola Fudeu O que mostra que o time não tirou o pé Mesmo com a vantagem confortável no placar Merece muito essa vitória até aqui Ah, eu fiquei X, velho Clicou X Eu fiquei X Fui só o quadrado X Fui só o mais forte do que você quer ver Não! Fui só o quadrado X, velho Fui só o mais forte do que você quer ver Fui só o quadrado X, velho Fui só o mais forte do que você quer ver Ah, velho, vai se fuder Fui só o quadrado X, velho Ah, achei que... Fui mais Esse pudim do sargento ali fez bonito O que isso? Foi рубida ainda, sabe? Desculpa para esse... Desculpa para esse vento da senhora Eu já tenho que beber Esse de TV é bom Os áudios muito bons dele Tem alguém beber Como é que ele fez um cara tão grande, tão forte e ainda corre velho? Cara, ele deve ter evoluído como um pequeno e depois colocado na altura É, do que ele é Não sei, mas é que... Tipo... A nossa formação é basicona, hein? O ataque do football press vai ser desenhado Bola dentro para a defesa Ah, não é? Vamos para o arremesso Vamos para o arremesso Vamos para o arremesso Vamos para o arremesso ... ... ... ... Ah, o meu eu nem preciso ver É uma carta massa É aquele loto local, né? Aham Eu tenho um deck de galáxia desse jeito Ele puxou todas, aí o carnê de comer a porra toda das cartas Aí depois ele já jogou a galáxia no lugar vazio lá, ó Comeu a porra toda, fala assim Caralho, comeu a porra toda Nossa Caralho Depois de comer a porra toda foi esse aí, ó, que ele fez Ah, é, aí você tem que estar jogando, foi, isso é massa Tem que escolher uma coisa pra me dedicar, ó Não, mas não precisa dedicar Rafa, Rafa Porra, mas eu ia passar pra você Aí você vai virar, Puleada, são 3, scum, și vantagem Fica, Duveiu, 3x0 E vai virar, Puleada, são 3, scum, și vantagem E vai virar, Puleada, são 3 scum, xe vantagem Sai, borboleta. Mariposa, sai. Borboleta. Sai. Para na defesa. Tá de primeiro ali, né? Bateu. Bateu. E a jogada morre, desperdiçada. Isso. Capidão. Botão aí. E o passe não chega. O fogo é só arremesso. Bateu aí. O beat and drink da Rodeira. Bateu de aplausão. Sim, o que tem hoje? É. Tem liberdade. Sobe da mão também. O Google Brands. Pra riscar, pra fazer. Defendeu a Rodeira. Tem sobra. Capidão. Passa como quer e vai embora. Antecipação que é no pé. Então o cruzamento era bom. O relógio marca. São 15 minutos. Já passaram. Tá sendo de tapa. Tá. O jogador era bonito. O jogador era bonito. O jogador era bonito. Tá juninho. Impedimento marcado. Tinha que esperar um pouquinho mais pra partir. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando. Se esquarelando em campo. Esse time já veio de lheitinho, velho. O cara ficou pelos três setinhos. Tô criando todos os passos. Não vê. Foi mal, Rodrigo. Achei que quiser puxar pro meio. O preto fechou o meio. Falei o maior recordinho. Esse lugar. É. O que é que ele parou de correr? O que é que ele vai? Olha, o cheio foi fantástico. A hora que a gente acerta com o tratado Mal encostei na porra do botão Deu tudo errado Sinceramente, olhando a diferença do placar Eu fecharia a casinha para não ficar mais feio E esperaria o ataque no final Boa bola, botou por cima Ah, passei mesmo, o cara foi feio Não, é O tempo não para, diria Cazuza E a Nui Esporte informa a sua vitória Garante o acesso A equipe está atrás do placar Precisa de um novo caio Mas entrar em desespero só vai atrapalhar Claro que o time tem que pressionar Mas não pode se precipitar Estão pressionando a saída de bola O Correx recupera a posse da porra Meu Deus, jogador, joga Ele vai tocar Eu pedi A gente estava junto E aí Basta, eu já sei Que A gente está aqui Não dava contra o criticante nossa hiderola mais uma decisão que eu sei que o nome pode ser a saiderola nunca cheguei na segunda divisão pode ser a saiderola da vitória os caras nem tinha um over tão alto era de 85 ou 88 mas a gente tem que ser correnta caralho então mas é que não há muita coisa comparado a gente tipo não tem um vai vai Ok? Vai! Se não tiver dinheiro, eu já teria que pagar. Esse negócio é meio pai de... Ah... E é bem normal. Esse cara é muito bom. Vai começar o Rodrigo. Eu me senti muito mal porque eu estava muito feliz vendo ele chorar. Esse cara é muito bom. Eu me senti muito mal porque eu estava muito feliz. O que é isso? Chegou numa posição confortável. Uma vitória luta. Pode coroar campanhas e garantir a subida. Apenas da última rodada. Acho que eles têm que jogar com inteligência. Bora bola no chão. Controlar o futebol e garantir os 3 pontos. Ah... E achei com a zagueira toda pela frente. É que vem uns passos que eu nunca espero que vai vir. Aí eu falei, vai chutar. Aí veio pra mim. É que geralmente eu falo. E aí? Geralmente eu falo, né? Vai preto. É, aí eu falei, vai chutar. Eu já tinha apertado o quadrado explicente. É preto. Eu tentei um, dois caras. Boa, bola, bola, bola. Não, porra. Por que tocou pra mim, caralho? Acabei de ver que são os mesmos caras. Só tem os mesmos caras pra determinar isso, tá merda? O Rodrigo, ele passa de um delay pra uma coluna. Não, é que eu não tinha visto que tá sacando ainda. É que a gente falou. Eu até falo, hein, caralho. É o maior palha esse negócio de carreto tintinho. Eu tava vendo o vídeo do Vascaíno. Eu tava vendo o vídeo do Vascaíno. Da criança. É mesmo. Fudindo aí. Saudades? Não. Cuidado. Matheusinho foi o primeiro pênalti. Cara, o Matheusinho foi muito mal. O único que jogou bem foi o Ayrton Lucas. Já saiu que o VP falou pra liberar o Marinho. E contratar outro. Outro Marinho? Outro Marinho. Outro lateral. Ponta. Direito. Lateral. Esquerdo. Meio campo. Central. Boleiro. Bela bola. Nem eu fiz isso até agora. Talvez eu entenda a lógica. Mas a execução? Não sei o que faz quando o cara fecha o cruzamento. Fico nervoso. Fico nervoso. Nunca chegou até essa fase, né? É, geralmente os cara não fecham. Botou um minuto aqui, ó. Tô ج Facebook. Ótimo desastre. Tô com barulho. Tô com barulho. Hão usado. Tem liberdade, sobe pela ponta. Vem com o Confrance. Com voltamento. Sai o gol. Nesse sentido. Não toque em mim, pelo amor de Deus Calma, tu é o puxo ChStra, a gente vai ter perdido Eu vou ter uma parede Vamos, vamos, vamos.... Quero, vamos... Seu crossa Em Ellen É o mesmo Caramba Você fez o movimento de chute, não? Não. É que esse jogo é igual o brincar do Flamengo, né, velho, tipo, às vezes a gente quer jogar com a lógica, esse jogo não tem lógica, tá virado, chute, porque o cara vai dar um mega carpado e vai fazer o gol, o gol que resultou em escanteio, o cara chutou de costas pro gol, velho, né, que fez noventa graus e deu uma bica do caralho, tem muito sentido isso, é muito branquinho, né, os caras tomam o campo todo, os caras tomam, a gente tem que chamar esse time de Antrax. O cara é muito bom fritar uvas, uvas de mesa, ai, 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 eu quero pra trás. É, porque essa divisão tá sendo ida e volta, né, que a gente pega dois vezes todo mundo. É, mata-mata. É, mata-mata. É, mata-mata. Isso, não vai dançar, mas a defesa é muito mais epla. Conta para Industry. O que é que eu vou assumir? 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 Bora! O que dá? Lá em cima Do nada ele mete um triângulo Todo mundo tava xingando ele do nada Gol Ah, chutar que é bom De mais ninguém A hora que pingou a PCC ele tem a chuta de pinta Sim E ele chegou na bola pra chutar de primeiro Boa chegada da marcação é arremesso Desarpa Até o ataque Vai cair de vento no ataque Pra fazer Com zero Desatar Salvo perigo Vai cair de vento no ataque Quanto que os jogadores Acho que é um dos pontos de vitória Vai cair de vento no ataque Vai fazer empurrando um dos pontos de pinta Não, não, não. Vai cair de vento no ataque O fio é não fazer gol, tá? Respeito a minha assistência Contou? Contou Não estava, né? Você estava acompanhando no meio? Não tem ninguém que é só minha rola, né? É sempre alguma coisa e a minha rola Ah, que isso? Fui roubado Não, eu que olhei o meu nome e falei Caralho, a gente mal pensando nos nomes complicados Minha rola mesmo, ninguém botou Não, mas que minha rola é... É genérico, pô Exatamente, é isso Porra Porra O que eles acham que eu vou ver? Tá com moral, vai o segundo no jogo Mas eu acho que eu tô falando assim, mas é merda que eu tenho Vai dar uns gritos lá, Hitler Eu nem senti Ele vai chutar de primeira Tá feito um golaço É muito ruim Era só uma vitória pra eles se virem de divisão A bola sai de lado, é, aviso Não, deixa eu pôr o lado Não, deixa eu pôr o lado Não, deixa eu pôr o lado Nossa, achei que a bola ia ser boa Eu também, já estamos a nossa chaminha toda Um puxinho, né? Ah, vai tomar no cu, velho, enchi o triângulo até 16 Ai, Rodrigo Foi mal, Ricardo Era Tuxí, né? Não estou surpreendido Só tinha um, Davi O plano de jogo não saiu muito esperado Agora, não fez tudo Tem uma viada A reação tem que começar já Deixam ele na saudade Intercetado Olaço Olaço Peguei Olaço 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 Entra Olaço Também Olaço 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 É mentira, não é possível Eu pensei assim, o pior se pode se não entra, isso é certo Tá perdido e ah, né Que que é um pena pra quem tá cagada, né Tá ótimo Caralho Agora o que, um empate na próxima vez Sobe? Não, só vitória Tem que vencer Ficou dois pontos Vai nessa ou você vai querer jogar o último Pra saber o que que acontece pra ele Não, mano, todo mundo É, e hoje também Hoje faz a PR e tudo Não, bom dia Esse cara deve ter ficado muito É, deve Dois em tipo Três, quatro minutos do jogo, né Tem meu povo, beijo pra vocês Até... Sábado, domingo Sei lá Valeu, falou Até mais, preto Eu vou... Vou levar um pau gás